Olá, curiosos! Hoje vamos cochichar sobre esse filme que te deixa tenso e em silêncio. Não, gente! Pode relaxar que ainda bem que não estamos em um lugar silencioso. Enquanto eu editava esse vídeo, nós chegamos a mil inscritos! Obrigada a cada um de vocês e rumo à placa de 100 mil! John Krasinski fez várias funções no filme. Diretor, protagonista, participou do roteiro, produtou executivo e interpretou a criatura em algumas cenas. Sim, entenda! A produção estava tentando imaginar como a criatura se movimentaria para recriar isso na edição posteriormente. John demonstrou e todos pediram que ele vestisse o traje de captura de movimento e ele disse, claro, por que não? Vocês sabem o que é foley? São os sons criados em estúdio para serem inseridos na pós-produção. Comecemos pelo som do ouvido dos monstros se abrindo. Agora, aquele sonido inquietante de quando eles estão se aproximando. Eles andando. Eu sou encantada por saber os foleys por trás dos filmes, não é muito legal? A aparência final dos monstros não foi completamente decidida, mesmo quando todas as cenas já tinham sido gravadas. Ou seja, os atores gravaram aqueles momentos sem nem saber como é que os monstros pareciam. A princípio, tinham idealizado eles com chifres de rinocerontes no rosto, mas não acharam isso assustador suficiente e redesenharam. Se inspiraram em um animal marinho com visão ruim, que é o náutilos. Também em morcegos, cobras, peixes pré-históricos e até cadáveres humanos mumificados em pântanos. Só nos finalmente chegaram a definição que conhecemos. Terminamos o filme sem total clareza do que se trata essas criaturas, seus objetivos e tudo mais. Mas Krasinski revelou. São alienígenas, predadores, parasitas vorazes, algo introduzido no meio ambiente. A ideia é que eles cresceram em um planeta sem humanos e sem luz, logo não precisam de olhos, mas podem caçar pelo som. Sobreviveram a uma explosão no seu planeta natal até virem parar na Terra em algum momento. Nas cenas no porão, há vários artigos de jornal na parede, possivelmente indicando como as criaturas chegaram ao nosso planeta. Algo sobre um meteoro que atingiu o México. Durante a exibição do longa nos cinemas, houve uma diminuição considerável da venda de lanches, especialmente os mais barulhentes. Pois as pessoas ficavam intimidadas de fazer qualquer barulho na sessão e quem fazia era realmente chamar a atenção pelos outros. Cada vez que uma criatura está perto, as luzes começam a piscar. Quando eu vi isso, eu lembrei do Demogorgon dos Stranger Things. Quem mais? E é inevitável não comparar o design deles, principalmente esse rosto que abre. O longa contém apenas 25 linhas de diálogo com voz. E a primeira fala só é dita depois de 38 minutos. Mas o mais interessante é que o roteiro inicial só tinha 3 palavras de diálogo. Será que era Eu Te Amo? Mas aí Krasinski teve a ideia de inserir a língua de sinais e essas poucas falas que vimos. Quem também pensou em Jurassic Park nessa cena? Adorei a alusão! E temos mais! Essa cena na cozinha e essa outra com a mãe, em que correr não adiantaria nada, mas se fizer o máximo de silêncio, talvez se salve. O garoto correndo no milharal é uma referência a sinais. Os cineastas compraram 20 toneladas de milho e contrataram fazendeiros locais para cultivá-los. E aí temos essa cena. Esse momento, a tábua, o sufoco, eu lembrei de Titanic. Não sei se foi algo intencional para referenciar, mas pensei assim que eu vi. Além dessa mão ensanguentada no vidro que lembra a mão de Rose no vidro do carro. Na dança com a esposa, Krasinski referencia esse momento do seu personagem The Office. E também usam fones compartilhados. E aqui temos a única música do filme, Lua da Colheita, de Neil Young. Música essa que era bem cara para licenciar para o longa, mas mesmo assim, John Krasinski insistiu nela porque era uma música significativa para ele e Emily Blunt, sua parceira também fora da tela. Como em qualquer filme de fim do mundo, os estabelecimentos estavam saqueados. Mas se você notar, os únicos alimentos que restaram são os de embalagem barulhentas e outras coisas que têm algum som ou podem fazer ruído se caírem, atraindo os monstros. John Krasinski dizia que não fazia filmes de terror, mas quando soube da história, aceitou imediatamente. Para se preparar, assistiu Corra, A Bruxa e O Babadook. Aproveito para recomendar a todos. O diretor também comentou que Alien, o oitavo passageiro, foi uma grande influência. Além de Tubarão, com todo aquele suspense e mostrando pouco a criatura. Vocês repararam que em nenhum momento descobrimos os nomes dos membros dessa família? Só sabemos se procurarmos na internet ou nos créditos. Afinal, nossa atenção está toda em que eles sobrevivam. A cena da banheira foi feita em apenas uma tentativa. E todos concordam que aquela é a cena mais agoniante? Nessa cena, o roteiro original dizia apenas para ele sinalizar Eu te amo. Mas a atriz Mirim sugeriu que ele poderia sinalizar Eu sempre amei você. O que emocionou Krasinski e fez ele seguir a ideia. E vamos para as cenas deletadas. Temos essa em que a mãe assistia notícias de como tudo isso estava rolando pelo mundo. E vemos o quadro do pai, diferente do que apareceu no filme. Aqui diz que havia cinco criaturas que ele contou na região. No outro, eram três. E de fato, nesse final, a mãe mata um e vem mais dois. Vocês estão gostando do vídeo? Então já deixa logo o gostei para não esquecer no final, hein? Me ajuda a pagar as contas do canal. Enquanto a menina visita o túmulo do seu irmão mais novo, você pode ver de 2016 a 2020 escrito na lápide. O que significa que a maior parte da história se passa em um futuro próximo, por volta de 2021. A atriz Millicent Simons é surda desde a infância devido a uma overdose de medicamentos. Esse foi o seu segundo filme. Que tenha uma grande carreira pela frente. Por mais atores surdos nas produções, hein, Hollywood? As luzes vermelhas significam perigo pedido de ajuda. Uma canção de Neil Young, Power the Finger, tem na letra. Vermelho significa correr, filho. Emily Blunt e John Krasinski são casados. Os dois são atores, mas nunca tinham atuado juntos. E John declarou que trabalhar com sua esposa nesse filme foi. Sem dúvida, a melhor colaboração que eu já tive na minha vida. E eu acho que isso nos aproximou mais a fotos reais dos atores e das suas filhas na parede da casa. A intenção inicial era deixar a língua americana de sinais sem legendas, acreditando que o público entenderia o subtexto do que estava acontecendo. Mas como vimos na versão final, decidiram legendar tudo. Enquanto a mãe ensina em casa o seu filho, escrito em um quadro branco na parte de trás, está a primeira quadra do soneto 18 de William Shakespeare. O diretor decidiu, a princípio, editar o filme no mudo totalmente. Contou, precisava me conectar com esses personagens sem ouvir nada. O nome da família é Abote, que significa abade. E no catolicismo, esse é o líder de um mosteiro. E eles lideram comunidades autossuficientes que muitas vezes se sustentam pela agricultura, como a família aqui também. Alguns mosteiros também são silenciosos e, portanto, as pessoas não usam sapatos, não se comunicam com frequência com a língua oral e rezam juntos em silêncio. Igualmente eles na história. Pela segunda vez, Leon Rousson interpreta um personagem que tem que ficar em silêncio para sobreviver. A primeira vez foi em Prison Break, em 2005. Foi filmado em 36 dias. Esse é um tempo muito curto comparado à média de filmes em geral. E, finalmente, o rei do terror em pessoa, Steve King, elogiou a obra. Um lugar silencioso é um trabalho extraordinário. Atuação maravilhosa, mas a principal coisa é o silêncio. E como isso faz o trabalho da câmera ficar ainda mais importante, como poucos filmes conseguem fazer. E com essas palavras que dizem tudo, me despeço de vocês. Até semana que vem.